Fagorezada, temos aí arrochando já Ai, que era, moço Bora, 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 açuleira, açuleira Açuleira É você botando e você do Maringal, aí lá Dá o prolonga na viagem Arte do Paraná Açando o PG O PG Olha O Popó e o outro dois andam pra frente Do Bico de Fogo Eu tive que parar pra pegar minha carteira lá no Locatel Que o Caetinho tinha deixado lá Eu tinha esquecido dentro do caminhão dele E daí eu passei lá e parei em dois postos Pra comprar uma pecinha do carregador Daí a que eu tava usando era do Márcio Me deu uma ali, mas olha Não valeu Não valeu nada aquela pecinha Daí eu parei nos dois postos ali pra comprar um E agora tem uma roxando já Já vem se alcança o Popó e o... Me esqueci o nome do outro cara Tá no Bico de Fogo Mas nunca mais alcança Descarrega amanhã lá no Maringation E vou botar a suspensão Dessa vez vou botar Agora vai dar liga Gosto de suspensão Vai ficar show Tchau lá paradinha no posto Pra dar uma esticadinha nas pernas Delay Ver se tá tudo certo Por enquanto Por enquanto tá Peguei uma chuva ali pra trás Mas nem sujou as rodas Vai der uma coelha Eu não vou passar pano Nem pretinho Nem nada Ah, te bobinado Ah, vamos roda na esticadinha oi ai vamos ai então vamos sacaname é isso papai ai o meu saco ai querido oi oi dia rapaziada ai acordei oh mais eu dormi tu é louco oi 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 muito sono e ta frio cara foi uma pena né deu um soninho já parei pra dormir dormi lá onde eu tinha dormido a outra vez você ta doido ai ta tão frio tira a coberta do corpo ta enroladinho ainda ai no fim antes eu abandonei o papai ai ai deve ta tudo lá já o papai o esqueci o nome do outro cara o Rafael acho que é esse ai lá ai a outra viagem que eu vim pra cá eu dormi ali onde eu dormi agora pra subir e pra descer eu dormi de respostinho no rosto dos amigos e se ai eu eu qui? ai ou Não vou deixar pra começar lá não, não sei lá em Naringá lá não, não vou perder muito tempo Vou mandar uma mensagem com o Alan, é verdade, tenho que mandar uma mensagem com o Alan pra ganhar pra botar a suspensão na hora de amanhã De hoje não vai dar tempo né, botar amanhã cedo Só, vou ver se já achou uma carga pra carregar amanhã no frentinho Bom gente, que as pessoas em ar vai ficar show de bala mesmo assim Já não tinha pra mais a frente, e vamos dar, tchau Aí ó, tô indo agora descarei na Noma já Tem um de bobina lá dentro descarregando, quando aquele sair eu vou ser o próximo O popó já descarregou e vazou Então agora o gordinho vai descarregar Já pegava o meu pé por causa da minha meia Perguntaram se eu vou jogar futebol E se ele quiser vir, pode vir lá também né Vem 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 Inscreve Vem Vem Voltam Vem Dá-lhe para não levar ele. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL